Boa tarde, quarta-feira, final do dia se aproximando, entrada da noite, canseira pega, mas a gente tá aí, correria sempre, e a vida continua, tem que continuar né? Então aí o irmão Marcelo Etienne nos deixou uma mensagenzinha aí, que se chama, quanta saudade, quem não sente saudade dos papos, que há muito tempo não bate mais com uma pessoa que chegou cheia da luz, e que as mídias parecem ter afastado de você, li uma vez que somos meio que responsáveis pelo que cativamos, mas acho que somos responsáveis apenas pela saudade que causamos nas pessoas, E seguimos assim, sentindo e causando uma mesma e maluca relação de causa e efeito, e a distância virtual não pode ser medida, ela pode ser muitas vezes maior que sentir saudades de uma pessoa da esquina, A esquina virtual pode ser em outro estado, outro país, quase outro mundo, e se não virtualmente, outro mundo mesmo, mesmo assim, apesar das distâncias que as redes sociais podem provocar, a saudade é real, O sentimento não pode ser simulado, por mais que os programadores se esforcem, porque ela emana de nós, e só nós sabemos quanta saudade pode passar pelo rio que se forma em nossos olhares perdidos, Somos nós que a praticamos e exercemos, e quando aparecer a razão dessa saudade, pratique um exercício excelente para o coração, sorria, Boa quarta, valeu Marcelão!